1, 2, 3, testando a minha voz. Estou um pouquinho rouco, gente, mas vai sair, hein? E... E aí, meus amigos, mano! Hoje estou vencendo mais um vídeo com vocês aqui, mano, no canal do Lada Hort. E é o seguinte, rapaziada, hoje a gente está prestes, mano, a buscar o quadriciclo do Renato, mano. Isso mesmo, rapaziada. Pra quem lembra, faz uns 2, 3 meses já do acontecido que... Eu e o Thiago Reis pegamos o quadriciclo escondido do Renato pra ir fazer uma trilha. E nesse dia, rapaziada, eu perdi o meu iPhone 13 Pro Max, que eu nunca mais achei, eu comprei outro. E pra finalizar, com chave de ouro, mano, eu acabei estragando o quadriciclo do Renato. E olha que eu peguei escondido. Então, tipo assim, eu peguei escondido, perdi meu iPhone, quebrei o quadriciclo, teve muita... E ainda tomou um capote ainda. E ainda levei um capote. Mano, olha um trechinho das ceninhas aí, rapaziada. Então, é o seguinte, no vídeo de hoje, rapaziada, eu vou pegar, mano, o quadriciclo do meu amigo Renato Garcia. Fala agora. Bora, rapaziada. Irmão! Nossa senhora! Nossa senhora, caiu! Mano... O que aconteceu? Olha aqui que eu tô. Nossa senhora, só um barro. Mano, deu tudo ruim nessa trilha, velho. Sério? Juro pra você. Ó, pode ver o quadriciclo do Renato, ó. Eu tive andando nem sinal, ó. Nem liga, velho. Rapaziada, de sério, mano, olha isso aqui. Mano, dei um breve resumo pra vocês. Agora, mano, o quadriciclo ficou pronto depois de muito tempo. E... Agora eu tô indo buscar, eu quero ver a reação do Renato, mano. Coronado, de verdade mesmo, faz um tempasso, velho. Faz dois meses. Mano, faz uns dois meses, né? Ó, eu viajei... Eu nem lembrava mais, na hora que você mandou mensagem, nós ia gravar esse vídeo. Eu falei, nossa, quadriciclo. Não, mano, eu tava pronto faz tempo, rapaziada. A culpa foi minha de não ter ido buscar, porque eu viajei pro Pantanal e viagem do líder, e badulou, e strike. E aí demora mesmo. Perolinha, o tio Léo vai buscar um quadriciclo do tio Renato. Você quer andar depois? Quer? Porque você já andou com o quadriciclo pequenininho que eu te dei, né? Você tá gostando? Sim. E o que você tá fazendo aí? Tô pintando. Tá ficando bonito? Tá. Tá lindo, rapaziada. O que a Perolinha tá fazendo? Uhul! Mano, tem que fazer igual a ela, Perolinha, ó. Assim, ó. Mas não tem as cores. Não, assim, ó. Ó, deixa eu fazer pra você ver, ó. Deixa eu fazer uma vez. Deixa eu fazer uma vez. Tem que fazer uma vez, só uma vez. Eu não vou te dar mais quadriciclo depois, então. Deixa eu fazer um. Ah, olha. Ó, posso fazer um? Ó, tem que fazer igual a ela, ó. Tá vendo aqui? Viu? Ah, coitada. Tadinha. Eu... O que você falou? Tamo aqui. Coitada. Viu? Tem que fazer igual a ela, ó. Tchau. Eu vou lá pegar, tá? Dá um beijo. Ah, você vai fazer assim comigo? Você vai fazer desse jeito. Dá um beijinho, Tio Lão. Ah, tchau. Ai, mano. Aí, ainda tem? Não. Então bora. Bora, rapaziadinha. Marcha, marcha, marcha. Ó como o pai é bolé, hein? Se liga. Otário. Opa, tem um... Nossa, quase que eu tô no meio da... É que tem uma árvore aqui. Opa, tem um pône aqui que o ato põe. Desviando. O bolo não tem nem canote ré, pai. Não tem nem enxergando mais nada. Ah, boa. Arreia, arreia. Arreia. Vamos ver se isso é piloto mesmo. Mais, mais. Vem. Reto, 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 reto. Carma. Nossa, pesada. Um dois, uma resinha de um segundo só. Boa, viu? Chama, filho. Ó. Ah, claro. E você sabe travar isso aí? Hã? Sabe travar? Eu só coloquei em cima. É, aí vai saindo quebra-mola com a bicicleta e tudo. É como trava. Assim. Ah, gênio. Só abaixar. Agora só ir? Agora só ir. Vambora, filho. Chama. E agora o teste pra ver se vai cair, né? Se vai soltar. Não, não soltou agora, nunca solta mais. Tá funcionando, hein? Tá funcionando? Ah, então bora, então. Se não saiu, tá bom. Abriu, cara. Tá na maldade? Entrando. Tiago! Olha isso aqui! Ei, vou pegar a sua carretinha emprestada. Ah, tudo bem. Tá bom? Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. É a carretinha do Tiago. Rapaziadinha, estamos chegando já. Aqui, ó. Nossa, depois de uma década. Nossa, vou colocar aqui essa... Essa vira a lã de rova certinha aqui, ó. Que aí a carretinha fica lá pra trás. Abaixadinha pra não precisar nem ficar levantando. É, né? Boa. Vamos pegar. Vamos testar o quadriciclo. E, mano, eu posso ter quebrado o quadriciclo do Renato, tá ligado? Só que eu deixei o bagulho mais zero do que tava. Troquei, olha, eu fiz a revisão completa no quadriciclo. Mano, vai ficar show. Olá, voltamos. Depois de... Dois meses. Ela mandava mensagem a mim todo dia viajando. Calma aí, que eu tenho que achar agora onde está. Só vai saber que foi muito tempo. Muito tempo, né? Não, pode... Pode ficar tranquila. Mano, foi muito tempo, gente. Eu juro. Bom, rapaziadinha, o quadriciclo está novinho em folha. E, olha, de verdade mesmo, eu cheguei aqui e falei, Velho, o quadriciclo não tá ligando. Aconteceu alguma coisa. E tudo que tiver de diferente nesse quadriciclo aqui, eu quero que arruma, tá ligado? Tipo, trocou o óleo... O que que marca que fez? Trocou o relé de partida, trocou o cabo da embreada, trocou o óleo. Trocou a bateria. Mexeu toda na elétrica, trocou a bateria. Colocou a bateria Moura agora, não vai dar na EBO nunca pra ligar, rapaziada. Mano, Moura salvando a gente de novo. Nunca mais vai dar problema pra ligar? Não, nunca mais vai dar problema pra ligar. Ah, tá. Nunca mais vai dar problema pra ligar. Mano, deixa eu testar aqui agora. Vamos ver como ficou o bichão. Ai, meu Deus. Sabe quando você chega num lugar e fala assim, deixa isso aqui lá que tem garantia, tá? Ok. Sabe quando você chega num lugar e fala, ó, eu quero que faz tudo pra não dar mais EBO. Eu quero uma revisão completa. Quero, mano, que deixe o bagulho em zero. Mano, foi o que eu fiz com esse quadriciclo aqui. A mulher tava me explicando que chegou, tipo assim, não ligando. Só que ela falou pros mecânicos, ó, eu quero que vocês deixem o quadriciclo nobinho. Eu e o Thiago tinha colocado o cabo da embreagem, tinha passado pro lugar errado, tava esquentando o cabo, o cabo tava soltando, tá ligado? Ou seja, nunca mais vai ter EBO. Vamos ligar ele aqui, vamos testar ele. Bateu, pegou? Mano, ó. Calma, filho. Tem essa e o negócio aqui. Boa, vai lá, vai lá. Pega, povo forte, hein. Ai, meu Deus do céu, socorro. Nossa, cara, tá vendo? Tá vendo? O cara do velho é velho. Oxe, o Brutão! Ó, tá prestatinho, tá bom, hein? Gostei. Mano do céu. É visto que eu tô falando que nem gosta legal, hein? Olha, queria andar de duas rodas e tudo mais. Mas tem na rua, é complicado, sim, né? Tá perto da avenida, né? Mas vamos levar pra casa. Perda a avenida, tá na BR, cara. É, então. Rapaz. Mano, aperta a embreagem aí pra me puxar pra trás. Hein? Outro desgramado. Hein? Mano, ficou novo, olha. Você vai subir rodando? O Thiago, ele fez esse... Essa carretinha só por causa do ciclo. Só por causa do ciclo. Vamos ver se cabe aqui? Fez pra nós, né? Fez pra nós, né? É pra nós a carretinha, ó. Porque... Todo mundo pega. Vai porradinha pra trás, hein? Pra trás? Ah, você vai subir andando. Vou ter. Duvido. Ai, isso vai dar certo não, isso, hein? Acho que não vai dar certo. Mas agora tem, porque eu quero ver. Não vai, não vai. Eu quero ver. Não vai, vai quebrar. Vai quebrar a tampa da carretinha. Eu acho. Tá certo? Tá certo. Tá engatadinho, colocadinho. Bom, bonito e gostoso. Igual eu, então. Ah, pronto. Bora? Bora. Rapaziadinha, cheguei em casa. E meu amigo, acho que o Renato não tá aqui em casa nesse exato momento. Segura, galera. Dá, galera, rapaziada. Agora você tá na minha mão. Toma. Olha como ele vem. Agora eu tô porneu. Você vai montar aí? Não, pode ir e colocar. É pra baixo ou pra cima? Pra cima. Pra baixo ou pra cima? Isso. Tadinha. Ih, passou. Aí, passou. Aí. Chama. Toma. Toma. Esqueça. Esqueça a coisa. Vai dar uma martinha. Não. Acabar com esse gramado. Ok. Acabar com isso. Aqui. 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 Tchau, olha o que voltou, Tchau, mano, olha isso, o que que tinha acontecido? Tinha quebrado, você não tava junto? Não, tava então, o que que quebrou? Ah, o que quebrou? Bateria, troquei óleo, mano, eu não sei o que aconteceu porque ele não ligava, eu acho que estourou um, sabe a bateria lá em cima? Estourou aquela, o fio lá que vai lá e tá, mano, 380 reais. Com as peças e tudo, o óleo e tudo? Bateria mora tá ligada daquele jeito lá, fortalecendo sempre a gente, muito obrigado, mora. Mas mano, pode ser que o do Renato voltou, manou vim em folha, os caras dão talento, lavou. Nossa, preciso colocar gasolina no meu, mano. Acho que esse aqui deve ter até tido já porque, mano, eles deram talento de verdade, velho. Ah, é massa, né, mano? Apesar de ter perdido o celular, foi o dia mais legal que ele vai expor, de andar de quadriciclo, mano. Que foi? Que, mano, a gente saiu pra dar um rolê de quadriciclo, mano. Barra e terra e... Oi, mano, deu uma voltinha que eu fiz a casa, ó. Não, por isso que eu não gosto disso aqui, isso aqui. Mano, eu odeio isso aqui, odeio, ele ia falar que acaba caramba. Agora que tá aí, vamos marcar de novo. Vamos! Vamos descer de novo. É! E quebrar de novo. Não! É legal onde é pra andar? É, mano. Dá pra fazer uma baguncinha, mano. Acho que dá. Perolinha, vem andar com esse aqui, vem! Olha como ela vem. Vem! Correndo. Esse aqui é igual ao do papai? É forte esse aqui, hein? Olha o tamanzão dele. É brabo, hein? Grandão, né? E sua mãe gostou do que eu te dei? Não, não mostrou. O qual? O rosinha? Vermelho dele. Uau, o quadriciclo! Gostamos! O Johnny adora também. O Johnny dá uma mordidinha nele. Legal? Mas agora eu vou envelopar de uma cor. Muito de novo. Você vai envelopar de uma cor? Olha ali quem envelopa. Olha lá, o tio... O tio Coronado. Corra aí o quê? Fala a cor. O que você quer? Eu quero um rosa com brilho. Olha, eu vou dar uma ligadinha nesse aqui pra você ver o quanto faz barulho. Quer ver? Desengana pra ele, cara. Não, bateu o motor. Mas é isso, rapaziada. Mano, o quadriciclo do Renato voltou pra casa. Agora eu vou ver se o idiota desse menino tá aí, tá por aí. Ele tá lá dentro. Chama ele. Ah, eu vou pegar. Eu não pulo fumando narga. E eu também. Então é isso, gente. Vou deixando esse vídeo por aqui se você gostou, mano. Quadriciclo de volta. É isso. Valeu, falou e fui.